Beijo a flor, bateu asas e depois voou Assim foi nosso amor, assim foi nosso amor Se distanciou, e como estranho você me tratou Vai lembrar de mim, quando tiver com outra Um copo de cerveja que eu tenho pra te esquecer Mas na mesma saudade, no outro dia vem me ver e comece Na mesma rotina, o bar de sempre Eu vou levando a vida, imaginando como está Com o celular do lado e nada de você ligar Será que está com outro em sua cama e eu aqui no bar? Quando for pra cama, quando fizer amor Você vai lembrar de mim Mesmo aqui sofrendo eu já sei o fim Ninguém te deu prazer como eu já te dei Aí pode ser tarde Quando me procurar naquele bar da esquina Eu já voltar nos braços de outro menino E quem me viu chorando vai te ver chorar Naquele mesmo bar E quem me procurar E quem me procurar E quem me procurar E quem me procurar Portal do ar O copo de cerveja que eu tenho pra te esquecer Mas na mesma saudade, no outro dia vem me ver e comece Na mesma rotina, o bar de sempre Eu vou levando a vida, imaginando como está Com o celular do lado e nada de você ligar Será que está com outro em sua cama e eu aqui no bar? E quando for pra cama, quando fizer amor Você vai lembrar de mim Mesmo aqui sofrendo eu já sei o fim Ninguém te deu prazer como eu já te dei Aí pode ser tarde Quando me procurar naquele bar da esquina Eu já voltar nos braços de outro menino E quem me viu chorando vai te ver chorar Naquele mesmo bar Só porque você se arrependeu Não quer dizer que eu vou voltar Troca o livro se não conseguir virar A página Foi você quem criou sua própria tempestade Agora tá chovendo solidão E você está sofrendo Tá doendo Você não foi capaz de rejeitar uma cantada Um gole a mais tirou a aliança E não pensou em nada Vê se guarda seu discurso E não chore na minha frente Não tente me convencer Que traição é acidente Antes de me ver partir Pare um pouco e aprende Vê se não faça com outra O que você fez com a gente Você não foi capaz de rejeitar uma cantada Um gole a mais tirou a aliança E não pensou em nada Vê se guarda seu discurso Vê se guarda seu discurso E não chore na minha frente Não tente me convencer Que traição é acidente Antes de me ver partir Antes de me ver partir Pare um pouco e aprende Vê se não faça com outra O que você fez com a gente Vê se guarda seu discurso E não chore na minha frente Não tente me convencer Que traição é acidente Antes de me ver partir Antes de me ver partir Pare um pouco e aprende Vê se não faça com outra O que você fez com a gente Fez com a gente Fez com a gente Fez com a gente Portal do Arrocha Louca saudade Esquecer do copo Que hoje eu vou beber de balde Madrugada Madrugada saiu por aí Meu corpo sedento Querendo você Eu preciso de você Amiga As amigas mandando mensagem Querendo saber onde é que eu estou Tô perambulando por aí Tava louca e tava na metade Eu cheguei como quem não quer nada Eu olhei e tava te procurando E você dançando, beijando outra moça Na verdade eu queria ser Tá louca de novo a sua boca O que resta pra mim é devido É pra ver se eu me esqueço de ver Louca saudade Perdi o homem que eu amava de verdade Louca saudade Esquecer do copo que hoje eu vou beber de balde Louca saudade Perdi o homem que eu amava de verdade Louca saudade Esquecer do copo que hoje eu vou beber de balde Mas nunca já saiu por aí Meu corpo sedento querendo você Eu preciso de você As amigas mandando mensagem Querendo saber onde é que eu estou Tô perambulando por aí Tava louca e tava na metade Eu cheguei como quem não quer nada Eu olhei e tava te procurando Vi você dançando, beijando outra moça Na verdade eu queria ser Tá louca de novo a sua boca O que resta pra mim é devido É pra ver se eu me esqueço de ver Louca saudade Louca saudade Perdi o homem que eu amava de verdade Louca saudade Esquecer do copo que hoje eu vou beber de balde Louca saudade Perdi o homem que eu amava de verdade Louca saudade Esquecer do copo que hoje eu vou beber de balde Hoje eu vou beber de ponte Cabeça pesada, copo de água na mão Mais uma ressaca entrou pra minha coleção De novo fiz tudo que prometi não fazer Bebida e trabalho, pronto liguei pra você Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar, mas tem o sono bem Eu vou beber de novo, já tivei meu amor do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De copo cheio e coração doendo Vai, bebida, eu vou beber de novo Já tivei meu amor do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento Engole, engole, eu vou sobrevivendo Em cada porra eu vou te amando Pode ser que esse hábito seja frequente Eu bebendo pra esquecer da gente Acho que é melhor eu parar, mas pensando bem Eu vou beber de novo, já tivei meu amor do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De copo cheio e coração doendo Vai, bebida, eu vou beber de novo Já tivei meu amor do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento Engole, 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 eu vou sobrevivendo Vai, bebida, eu vou beber de novo Já tivei meu amor do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento De copo cheio e coração doendo Vai, bebida, eu vou beber de novo Já tivei meu amor do sofrimento Vou te esquecer, mas o processo é lento Engole, 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 eu vou sobrevivendo Em cada porra eu vou te amar do meu Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te reconquistar Eu tô decidida em te buscar de novo Ter você de volta para mim Meu anjo perdido e eu sem asas Como é que eu posso te achar? Me diz aonde você se esconde O que eu corro pra te encontrar? Será meu Deus que ele tá muito longe? Onde será que ele estará? Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te reconquistar Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te reconquistar Eu vou roubar seu coração Ter de volta o seu perdão E pra sempre te amar Me diz aonde você se esconde Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te reconquistar Eu tenho uma lua nova, um céu de estrelas pra te iluminar Eu canto versos e poemas, pego o violão pra te reconquistar Eu vou roubar seu coração Ter de volta o seu perdão E pra sempre te amar Te amar Te amar A gente tomou rumos diferentes Mas o destino outra vez nos colocou frente a frente Da primeira vez fizemos tudo errado Não vamos dessa vez tentar achar o culpado Eu sei que você tá com outra Mas ainda pensa em mim Então vamos condenar Assim Deixa ela que eu deixo ele Deixa ela que eu deixo ele Volto e volto pra você E volto pra você Deixa ela que eu deixo ele Deixa ela que eu deixo ele Volto e volto pra você E volto pra você A gente tomou rumos diferentes Mas o destino outra vez nos colocou frente a frente Da primeira vez fizemos tudo errado Não vamos dessa vez tentar achar o culpado Eu sei que você tá com outra Mas ainda pensa em mim Então vamos combinar assim Deixa ela que eu deixo ele Deixa ela que eu deixo ele E volto pra você E volto pra você Deixa ela que eu deixo ele Deixa ela que eu deixo ele E volto pra você Porque amor na vida só existe em um Só existe em um E o meu é você E o meu é você Portal do Arrocha Hoje eu vou sair de casa pra tomar cachaça Eu fico beba muito louca Vou dormir na praça Se alguém me perguntar o que aconteceu Aconteceu É coisa da vida Beba mais seu Eu quero cachaça Eu quero cachaça Pra esquecer você e eu Eu quero cachaça Pra curar a ressaca Vai beber eu e você Eu quero cachaça Eu quero beber Pra esquecer você e eu Eu quero cachaça Eu quero cachaça Pra curar a ressaca Vai beber eu e você Hoje eu vou sair de casa Pra tomar cachaça Eu vou Se eu fico beba muito louca Vou dormir na praça Se alguém me perguntar o que aconteceu Aconteceu É coisa da vida Beba mais seu Eu quero cachaça Eu quero beber Pra esquecer você e eu Eu quero cachaça Pra curar a ressaca Vai beber eu e você Eu quero cachaça Eu quero beber Pra esquecer você e eu Eu quero cachaça Pra curar a ressaca Vai beber eu e você 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 A mala já tá feita Minha boca cê nunca mais beija Eu quero cachaça Cansei da sua briga Sem motivo Agora é sério Tô Eu vou fazer a minha mala agora Seguro o choro Pois não vai ter volta E não me peça mais explicação Sei que vai doer um pouco na gente Já tá na hora Saia da minha frente E não me olhe como quem vai chorar Não 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 vou fazer com a última vez Ganhar um beijo seu e desistir na hora Na hora A mala já tá feita Minha boca cê nunca mais beija Cansei das suas brigas sem motivos A mala já tá feita Minha boca cê nunca mais beija Cansei das suas brigas sem motivos Agora é sério Tô Partindo Sei que vai doer um pouco na gente Já tá na hora Saia da minha frente E não me olhe como quem vai chorar Não 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 vou fazer com a última vez Ganhar um beijo seu e desistir na hora Na hora A mala já tá feita Minha boca cê nunca mais beija Cansei das suas brigas sem motivos A mala já tá feita Minha boca cê nunca mais beija Cansei das suas brigas sem motivos Agora é sério Agora é sério Tô Partindo Agora é sério Tô Partindo É que ele foi embora sem dizer adeus É que ele foi embora sem dizer até quando Deixou o rumbo aqui no peito meu E o que lasca é que eu ainda amo Hoje não tô com vontade de voltar pra casa Hoje eu vou dormir aqui no esquião Vou tomar todos até me acabar Vou afogar esse meu coração É que ele foi embora sem dizer adeus É que ele foi embora sem dizer até quando Deixou o rumbo aqui no peito meu E o que lasca é que eu ainda amo É que ele foi embora sem dizer adeus É que ele foi embora sem dizer até quando Deixou o rumbo aqui no peito meu E o que lasca é que eu ainda amo Hoje não tô com vontade de voltar pra casa Hoje eu vou dormir aqui no esquião Vou tomar todas até me acabar Vou afogar esse meu coração É que ele foi embora sem dizer até quando É que ele foi embora sem dizer até quando Deixou o rumbo aqui no peito meu E o que lasca é que eu ainda amo Ainda amo E o que lasca é que eu ainda amo Com você eu sonhei Com você eu sonhei Feliz demais Segui seus passos e já não posso mais Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçada está meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você Você querendo você querendo a mim Mas temos que parar Pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Por ter outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Perdoa por te fazer chorar Perdoa por te fazer sofrer Mas pode acreditar Que ainda amo você Vou tentar te esquecer É grande a minha dor Despedaçada está meu coração Inevitável minha decisão Eu não queria terminar assim Querendo ter você Você querendo a mim Mas temos que parar Pra não ficar pior pra mim Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Por ter outro alguém Que eu não posso perder Perdoa por te magoar, amor Perdoa por te abandonar, amor Por te fazer chorar Por te fazer chorar Por te fazer sofrer Mas pode acreditar Mas pode acreditar Que ainda amo você Perdoa por te fazer sofrer Por te fazer sofrer Perdoa por te fazer sofrer Pra eu tremer Pra eu tremer E logo me entregar Você não quer nada sério Te ver com outra só me faz sofrer Mesmo não tendo nada com você Eu tô igual polícia Eu tô igual polícia Só pego bandido Você é uma estafada E acabou comigo Roubou meu coração Já bebi tanta cachaça Tentando te esquecer Mas quando é feito passa De novo tá lá você Com esse sorriso Safado Então vem Tirar o meu batom Vem Arrancar a minha roupa Mas que ódio Que eu tenho de mim Teu jeito bandido Que me deixa louca Vem Tirar o meu batom Vem Arrancar a minha roupa Mas que ódio Que eu tenho de mim Teu jeito bandido Que me deixa louca Eu tô igual polícia Só pego bandido Você é uma estafada E acabou comigo Amor Amor Meu coração Amor Meu coração Amor Meu coração Já bebi tanta cachaça Tentando te esquecer Mas quando é feito passa De novo tá lá você Com esse sorriso Safado Com esse sorriso Vem 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 Que me deixa louca Que me deixa louca Você vai pagar um preço muito caro Vai querer sair mais cedo do trabalho Vai queimar as fotos Vai queimar as fotos Vai rasgar o calendário Só pra não lembrar que hoje faz quase um dia sim Vai provar de manhã com desgosto o gosto De um café mais amado De um café mais amado Vai sair atrasado e ficar procurando no bolso São as chaves do carro Vai dizer as amigas que é um cisco no olho Que é por isso que chora Vai falar que é dor de cabeça Está naqueles dias Mas que logo melhora Você vai pagar um preço muito caro Vai querer sair mais cedo do trabalho Vai queimar as fotos Vai queimar as fotos Vai rasgar o calendário Só pra não lembrar que hoje faz quase um dia sim Vai ficar diferente Mas impaciente Vai alterar a voz Vai mudar de assunto se alguém quiser muito Saber mais de nós Saber mais de nós Você vai pagar um preço muito caro Vai querer sair mais cedo do trabalho Vai queimar as fotos Vai rasgar o calendário Só pra não lembrar que hoje faz quase um dia sim Quase um dia sim Quase um dia sim Eu fiz o uso de bebida alcoólica Mas foi isso que me deu coragem Pra bater na sua porta O meu hálito denuncia Que eu bebi cerveja Mas essa não É a última vez Nem a primeira Que eu me declaro Chapada Culpada Que eu me declaro Chapada Culpada Mas deixa eu dormir aqui hoje Me ama só por mais essa noite Amanhã você acaba comigo Me xinga me botar de castigo Mas deixa eu dormir aqui hoje Mas deixa eu dormir aqui hoje Me ama só por mais essa noite Amanhã você escolhe adjetivo Safada Cachorra Que eu me declaro Chapada Culpada Que eu me declaro Chapada Culpada Culpada Mas deixa eu dormir aqui hoje Me ama só por mais essa noite Amanhã você acaba comigo Me xinga me botar de castigo Mas deixa eu dormir aqui hoje Me ama só por mais essa noite Amanhã você escolhe adjetivo Safada Cadu Safada Cachorra